E essa questão de problemas de pele Que as pessoas tem, por exemplo, você deve pegar uma pessoa Que, sei lá, tá cheia de acne, por exemplo Você consegue salvar Essa pessoa assim na maquiagem? Claro, com certeza A acne, o melasma Tem o tal também do Rosácea, ninguém ouviu falar disso Rosácea, tudo isso dá pra gente Minimizar na maquiagem, com certeza Então é possível Sim, é porque A gente só precisa saber especificamente Como que é essa pele, né E aí sabendo como é que é a pele Já tá meio caminho andado A gente consegue esconder bastante acne A gente consegue esconder a rosácea A gente consegue esconder melasma A gente consegue fazer tudo, gente A gente consegue esconder melasma Enquanto faz um café É mesmo, é Show de bola E existe A galera tinha perguntado isso aqui Existe uma forma de a maquiagem durar mais tempo Mas isso você... Existe Mas ó, pro consumidor final... Ela já garantiu que ela dura É, isso aí Ela já até garantiu Mas pro consumidor final Duas coisas são muito legais Pra maquiagem durar De dica Dica aqui, hein gente Dicas que eu só dou no meu cu Dica da Mel Para vocês É muito legal a pessoa investir Na preparação de pele A preparação de pele Ela aumenta a durabilidade De maquiagem E o que que é essa preparação de pele? No mínimo Você lavar Tonificar a pele E hidratar Né Já é um grande passo aí Ah Melissa Mas precisa hidratar a pele oleosa? Precisa Precisa sim Isso não deixa mais oleosa? Não deixa mais oleosa O que que acontece? A oleosidade é um desequilíbrio da pele Você tem que mostrar pra ela Que você tá hidratando ela Pra ela não precisar Produzir tanto óleo É E aí você fazendo esses passos Da Da preparação de pele Já aumenta a durabilidade Porque Quando você não passa nada Vou te maquiar Sem passar nada Vou passar a base A pele vai ficar totalmente estranha Porque Se tá com falta d'água Vai sugar a água que tem no meu produto Então Sugando a água da base Vai ficar só pigmento Então não vai ficar uma pele É Uniforme Já começa daí Já vai ficar estranho daí Então dica Prepara a pele Limpou Tonificou Hidratou Aplicou o seu produto de maquiagem Né? Seja ele uma base Um corretivo Etc E aí pode O que ajuda bastante também É investir num fixador Fixador é um liquidozinho Um spray Você passa uma bruma no rosto Depois que você acabar de maquiar Isso também aumenta pra caramba A durabilidade da pele E selar com um pó De preferência translúcido Que não dê tanto peso Pra essa maquiagem Ah legal É isso É isso É isso